Vamos falar de coisa boa? Vamos! Eu vou falar do Aslan. Acertei dessa vez? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Bolsas Aslan voltou. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, com certeza. Bem-vindo de volta. Fala no microfone. Conta pra gente o que tem de novidade. Vamos lá. Pois é, atendendo a pedidos, você terá mais uma chance de participar. Sua chance de mudar de vida, se você perdeu em janeiro, nem pense em perder agora, o último concurso de Bolsas do ano. Pra inglês, espanhol, adulto e infantil. Tem mais, tem mais. Davi, conta pra gente. Então, o Aslan tem mais de 47 anos de experiência no ensino de inglês espanhol. É responsabilidade. São mais de 100 mil alunos formados com fluência total. Eu sou um deles, inclusive, viu, Psequeira? No Aslan, você aprende com professores com certificação internacional, aplicando idioma em situações do dia a dia. Isso é que é bom, né? A pessoa vai se acostumando. O sujeito lá com um mês, um aluno, um mês, dois, já tá começando a falar inglês entre eles, entre os alunos, os professores. Eles já se sentem bem com a língua. Exatamente. Eu aprendi inglês no Aslan, né? Quando eu era adolescente, dou aula lá hoje em dia, né? Então, eu posso dizer por experiência própria que os alunos vão aprender. Eu aprendi, meus alunos aprendem. Você que tá em casa, que quer aprender inglês e espanhol, vai aprender também. Sua chance esse ano de mudar de vida, Psequeira. Quem estuda no Aslan sabe se o sujeito tá fazendo o meu mesmo, não sabe? Sabe, ué, com certeza. Vem cá, delegado Trumba. Tem microfone aqui? Tem? Cante aquela música que você cantou para o... Deixa eu ver. Uma do Inexcess. Lembra? Não, eu lembro do dar de Josh Michael. Pronto, vai. Em Budão Mestre, eu nunca falei dele. Não, ei. Se ele bancar... Ei, 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 ei. Se ele bancar, eu dou nele. Vai, canta, canta, vai. I'm never gonna dance again. Get your feet, I've got no rhythm. Closinho do professor agora. Thought it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should have known better than a teacher friend. And waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again. The way I dance with you. Para. Ah, palmas para ele, né, Siquira? Palmas para ele. Foi bom, foi bom. Foi bom demais, ué. Sério mesmo? Eu gostei. Pelo menos tem uma pronúncia, uma entonação boa. O inglês, mais ou menos. Mas aí... Ei, ei, ei. Eu quero uma bolsa. Professor, rapaz, uma bolsa para ele. Ele merece. Olha, é engraçado porque tem um Aslan bem aqui no Aleixo, na Avenida André Araújo. Olha. Tem quatro Aslas espalhados pela cidade, na Cidade Nova, lá na Grande Circular e na Dijama Batista. Me prometo uma bolsa para ele. Olha só, começa semana que vem, no dia 14, né, Robe não? Aproveite, vá lá, vá aqui no Aslan mais próximo e faça sua inscrição. Então, senhoras e senhores, vá ao Aslan. Lá tem aulas. Com quatro, cinco, quatro, cinco. Olha só, no Aslan você tem quadros interativos, cinema, cooking class, para você aprender preparando, criando, saboreando. Se você faltar, isso é uma coisa exclusiva da nossa escola. Se você faltar, tem aula de reposição de graça. Aproveite, é sua chance de mudar de vida, se inscreva no concurso de bolsa e venha para o Aslan aprender inglês e espanhol. É muito fácil participar. Tá vendo aí? Tá vendo? Mais a bolsa para ele. Uai, tem que ir lá. Inglês ou espanhol? Inglês, né? Sabido é ele. Tua oportunidade é agora, não pode desperdiçar, a tua oportunidade de mudar de vida vai ser agora. Inscreva-se hoje mesmo no concurso de bolsa... Cala a boca! Cala a boca! Inscreva-se hoje mesmo no concurso de bolsas Aslan. Não perca o último concurso de bolsas do ano. No site aslanet.com.br. Quer um Aslan perto de você? Ligue ou chame no zap. 4009-8888. 4009-8888. 4009-8888 na ligação ou no WhatsApp. Gostou? Aslan, há mais de 47 anos ensinando inglês e espanhol de verdade. Seu mundo, viu? Começa no Abo. Aqui, exatamente. Obrigado, Siqueira. Obrigado, querido. Valeu, Siqueira. Mas a bolsa que é bom, não é? Ele vai lá, né? É. Vai lá, vai lá. É só ir lá. É só ir lá. Viu? Vem pro cargão. Não, todo mundo que quiser. Vai lá, né, Tati? Tati. Vou ver, vou ver o descontão pra aí. Vou pegar o... Olha aí. Valeu, Tati. Valeu. Obrigado, Tati. Obrigado, obrigado. Eu tenho um link ao vivo agora. Tem. Um homem de 28 anos foi morto no bairro Praça 14. Segundo informações da polícia, a vítima está vendo uma boca de fumo. João Gomes, boa noite, meu filho. Conta essa história. Boa noite. Boa noite.